Aê, papo reto pra não falar que depois não avisou, hein O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano Quem conhece, conhece As piranha tá ligado DJ Serpinha Só mandelão Só putaria Original Relebe, relebe, relebe pro live, eu sei Não fode, não sai de cima Ela não ama ninguém Mas adora minha pica Fica loucona no baile Fala mal de mim, pupu Mas na madrugada recai Que é o endereço de novo Mas na madrugada recai Louca pra me dar de novo E se é o DJ Serpinha O moleque é boladão Aê, Felipe Único, mano Hoje eu vou pro baile sim Devo nada pra ninguém Sem essas amigas solteiras vim Eu vou tacar também Hoje eu vou pro baile sim Devo nada pra ninguém Sem essas amigas solteiras vim Eu vou tacar também Hoje eu vou pro baile sim Devo nada pra ninguém Sem essas amigas solteiras vim Eu vou tacar também Hoje eu vou pro baile sim Devo nada pra ninguém Sem essas amigas solteiras vim Eu vou tacar também Vou tacar também E a Coringa dos Fluxo? Hoje eu vou pro baile sim, devo nada pra ninguém Sem essas amigas solteiras vinha, eu vou tacar também Hoje eu vou pro baile sim, devo nada pra ninguém Sem essas amigas solteiras vinha, eu vou tacar também Hoje eu vou pro baile sim, devo nada pra ninguém Sem essas amigas solteiras vinha, eu vou tacar também Hoje eu vou pro baile sim, devo nada pra ninguém Sem essas amigas solteiras vinha, eu vou tacar também E a Coringa dos Fluxo? E a Coringa dos Fluxo? De suas amigas solteiras vinha, eu vou tacar também